Com prova em Campo Grande, a Stock Car chegou a metade da temporada e a liderança continua com o piloto Daniel Serra. Confira. Tiago Camilo e Rubens Barrichello foram os grandes nomes da etapa de Campo Grande da Stock Car, que marcou a metade da temporada 2019. Mas foi Daniel Serra quem saiu da cidade morena ainda líder do campeonato, embora sua vantagem tenha caído de 21 para 15 pontos sobre Ricardo Maurício no topo da tabela. Em meio a muitas homenagens ao Dia dos Pais, Camilo, um dos papais mais novos do grid, fez valer a pole position conquistada no sábado e suportou uma pressão enorme de Júlio Campos até o final da corrida. Campos bem que tentou, mas Camilo segurou no braço e recebeu a bandeirada com apenas alguns centésimos de segundo de vantagem. Cacá Bueno completou o pódio. Ao fim da prova, ao dedicar a vitória para a filha Luísa, Tiago sentiu o peso da emoção de seu primeiro Dia dos Pais com vitória e não conteve as lágrimas. Se a corrida 1 foi tranquila, o mesmo não pode ser dito da bateria seguinte, que contou com alguns dos acidentes mais fortes da temporada e que ajudaram a determinar o resultado final. Por conta da batida entre Valdeno Brito e César Ramos, Barrichello jogou com a estratégia e conseguiu retornar da parada de boxe à frente de Ricardo Maurício, que liderava antes da janela de pitstops. Ricardo Maurício teve a oportunidade de retornar à ponta após uma batida envolvendo Bia Figueiredo e Pedro Cardoso, que provocou uma nova entrada do safety car. No entanto, Maurício teve de se defender dos ataques de Gabriel Casagrande e isso deu tranquilidade para que Barrichello recebesse a bandeirada com pouco mais de um segundo de vantagem. Daniel Serra foi oitavo e quinto colocado nas duas corridas, passando a somar 190 pontos, contra 175 de Maurício e 169 de Campos. Mesmo com as vitórias, Barrichello e Camilo ocupam a quarta e quinta posições na tabela, respectivamente, com 168 e 166 pontos. A próxima etapa da Stock Car será a Corrida do Milhão, corrida de maior prestígio do automobilismo brasileiro, marcada para o próximo final de semana em Interlagos. Legenda Adriana Zanotto